Ok, começou. Bem, acho que estamos a gravar. Portanto, gravação em curso. Como é que isto se para depois? Ok, já vi. Bem, bem-vindo Henrique. Boa noite, Tiago. Como é que está? Boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem? Está tudo. Apenas os possíveis. Bom, se o que vamos a falar no backstage, podemos ir embora. Ok. Muito bom, obrigado. Por outro caso, será só isto hoje? Até amanhã. Não, não. Bem, I've been noticing, estás a ver? Andei um chat no Telegram que é o do OrganicSats, ao qual eu presto atenção, não digo regularmente, mas tento prestar atenção algumas vezes. E um dos maiores contribuidores desse mesmo chat é o Henrique. Ele tem se envolvido em projetos relacionados à agricultura regenerativa, até mesmo à cultura of greed, que aqui em Portugal, diria eu, que é pouco dado a conhecer. E, curiosamente, trata-se também de um fellow bitcoiner e isso o atraiu. Ok, como é que estes mundos se conjugam, não é? E mesmo por esse motivo, sei que o Henrique já marcou presença em outro podcast aqui em Portugal, que foi o Don Transferify, mas eu gostava de registrar aqui novamente a sua presença, enfim, contando a história de outra forma, num formato totalmente diferente. Henrique, queres começar, então, por te apresentar aqui à malta, sem te toquesares? Sim, sim. Pá, antes de mais, obrigado por me teres convidado aqui ao podcast. Eu, se calhar, começava mais com um background, porque, se calhar, para os teus ouvintes, se calhar vão pensar que eu sou perito no assunto. Eu não sou perito no assunto. A minha área é telecomunicações ou IT, muito trabalho de computador, e com a vinda de uns ventos que andaram aí no ar, fizeram as pessoas ficar trancadas em casa, acabei por ficar um bocadinho farto da situação e, devido à situação inflacionária que eu previa, não me fez muito sentido ter economias guardadas no banco e, pronto, voltar para Portugal, eu estava a trabalhar na Suíça, e comprar uma quinta. Por isso, surgiram muitos problemas pela frente, falta de experiência, falta de infraestrutura, e, pronto, depois também com uma veiazinha minha sobrevivencialista, tentar sempre resolver os problemas com o que há, e tentar não depender muito de ferramentas especializadas, ou que requeram, por exemplo, combustível. Eu, ultimamente, tenho andado sempre a investir mais em máquinas elétricas, e quanto às máquinas tradicionais, tratores a gás óleo, e até mesmo geradores, esse tipo de ferramentas eu tento evitar, se bem que tenho usado. Tenho gente na família que tem tratores, tenho também vizinhos que já me ajudaram imenso, mas aquilo que tento fazer é sempre com base nos recursos que tenho disponíveis. Por isso, quanto à parte da regenerativa, quando se compra um terreno, pronto, vão sempre surgir partes do terreno que, pronto, não são cultiváveis. Por exemplo, mais para o interior do país vão haver áreas congestas, com muitas pedras, que já têm uma grande quantidade de erosão, já passaram fogos pela região, e acabam sempre por ser, há partes do terreno que acabam sempre por ser muito pobres. Eu, por acaso, já tive a experiência de tentar cultivar coisas só mesmo assim à toa, e tentar ver, mas lá ver se isto funciona, se não funciona, e acabei por encontrar partes do terreno que, supostamente, eu tinha confiança que a cultura ia dar, ignorância minha, e acabei por ver que não dava nada, fiquei intrigado, e recomendo a muitas pessoas verem o histórico do terreno. Eu, por exemplo, não recomendo usar ferramentas da Google, mas isso já é outra história. No Google Earth, na versão desktop, peço desculpa pelo meu alarme, na versão desktop, vocês conseguem ver um histórico e ver mais ou menos como é que é a configuração do terreno. Se já houve uma floresta, se não houve, e isso pode significar, por exemplo, muita acidez no terreno. A parte do terreno em que eu tentei cultivar, teve, em tempos, se não me engano, 2004, teve pinheiros, teve florestas, e essa parte da floresta foi cortada, ardida, possivelmente, porque a qualidade da imagem não era muito boa, e aquilo que acontece é que nervas daninhas se dá naquele sítio, estamos a falar de terra em que nervas daninhas estão lá. Eu pus lá favas, as favas cresceram, depois houve também, assim, uns calores estranhos em janeiro do ano passado, as favas começaram a dar flor na altura errada, também tem de ter grão, grão diziam que facilmente se punha grão, não deu nada, e até que eu comecei a pensar assim, então se calhar tenho que tomar outra abordagem, e pronto, e tentar reviver o sol que tenho. Desculpa, queres fazer uma pergunta? Quero, já tenho muitas perguntas, Henrique. Força, força, se calhar é melhor interromperem-me, senão eu sempre ia disparar a K7 e isso nunca mais acaba. Sim, sim, já eis na quarta. Bem, isto, há aqui muita ponta solta. Sim, sim. Ponto número um, o que é que vem primeiro, o Bitcoin ou o ramo de informática, estas aplicações? É pá, vem primeiro a informática, e se calhar foi a informática que me fez ter alguma confiança em, pronto, experimentar uma coisa que, supostamente, existem artigos científicos sobre as coisas, existe um white paper que faz sentido, não é? E digo isto porque, se calhar, o white paper do Bitcoin, se calhar para muita gente, é leitura passada. Eu, por acaso, na altura, pronto, percebi o que é que estava a falar, já tinha noções de criptografia, e quando as pessoas me diziam que era scam, eu já ponho um pé atrás e dizia, não, não é scam. Isto faz bastante sentido, agora, existe muita especulação e existe, mas não é scam. Ok. O Bitcoin, pá, o Bitcoin veio, pá, eu já contei a história, meu, eu contei a história no DTV, não é que eu me orgulho muito da história da minha primeira entrada com o Bitcoin, mas eu já tinha ideias de criptografia e conheci a Deep Web e pensei, olha, vamos lá num dia, vou experimentar isto e ver se isto funciona mesmo ou não, não é? Comecei, pronto, a investigar sobre o PGP, sobre o Silk Road, na altura, acho que o Silk Road, a primeira versão já tinha sido bloqueada, depois, entretanto, apareceram mirrors, e eu acabei de usar um dos mirrors, mas já não sei, já nem sei se foi o segundo ou o terceiro. Acabei de, pá, no Silk Road, pronto, arranjei, assim, uns orégonzinhos para fazer um bolito de chocolate. Perfundo, é um bolito. É pá, e a partir daí, a partir daí, só que a questão é que eu não comecei a investir nessa altura, eu, nessa altura, pronto, usei apenas, usei e, entretanto, os anos passaram-se, foram, se eu não me engano, dois ou três anos que se passaram. Saí da faculdade e, a partir do momento em que saí da faculdade, fui para o estrangeiro, comecei a ter alguma confiança financeira e, pronto, depois pensei assim, olha, vamos lá, vamos lá experimentar, meter aqui uns pozinhos nisto. Infelizmente, pus, 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 pus pós em, em, em shitcoins, não é? Mas, pronto, é um passado... Isto em 2017, não é? 2016? Sim, sim, 2017, 2016 já, já em 2016. Ok. Na altura em que o Bitcoin estava, se eu não me engano, em 1.000 e tal euros, 1.100... Ah pá, 800 eu não cheguei a comprar a esse preço, mas lembro-me de ver a 1.200 e, depois, pronto, foi. Exato. Foi um comboio até aos 16.000, houve ali uns sobs e desches manhosos, dos 12.000 para os 8.000, que já parece que não, mas dói. Mas foi até aos 16.000 e, depois, dos 16.000, foi aquele bear market de 2018, ou... Acho que é 2018, se eu já não me lembro bem. Foi desde o Natal, sempre, sempre a descer, se eu não me engano, até bateu nos 2.000 e tal. 3.000, é isso. Foi isso. Ah, em euros, não tem sido, sim, 2.000 e tal. Em euros, em euros, em euros. É pá, eu, por acaso, na altura, seguia mais em euros. Exato. Foi doloroso. É, foi. Pá, depois, depois, veio ali aqueles ares frescos, que as pessoas ficaram fechadas em casa e... Ah pá, e as coisas deixaram de ser mais especulativas e passam a ser mais... Mais explicadas, mais baseadas na... Pronto, não é só especulação, não é só o number go up, estás a ver? Eu acabei por me aperceber, por exemplo, com várias manifestações que houve, nomeadamente no Canadá, que as pessoas ficaram com contas bloqueadas por irem a manifestações. É pá, a partir dali, a minha crença no bitcoin ficou cada vez mais forte. Deixei as shitcoins para trás e... E pronto, e depois, como estava trancado em casa e via... Pronto, tinha algumas economias, pensei assim, pá, a vida também não se pode viver só do bitcoin. É preciso meter comida de cima da mesa. E se algum dia alguém me bloqueia ou implementa algum tipo de regulamentação... Pai, eu em França... Eu estive em França e ia na Suíça. Eu em França não podia entrar em restaurantes. Sério? Para comer. E a França foi muito bem. E tinha declarações, aquelas declarações para andar a um quilómetro de distância de casa. E eu pensei assim, pá, eu posso ser o homem mais rico, mas... Se me cortam a comida, está tudo lixado. E pá, e começa... Aquela coisa começa a bater na cabeça e estou trancado em casa e isto é extremamente deprimente. E foi, foi um dos tempos mais deprimentes da minha vida. E és um informático. Ou seja, um informático e trancado em casa a queixar-se. Ah, mas eu vou dizer uma coisa. Eu adoro a natureza, meu. Eu ia de bicicleta todos os dias para o trabalho. Ocasionalmente fazia campamento selvagem, no meio da montanha. Ok, ok. Cheguei a fazer viagens de três dias até duas semanas de tenda, sozinho. Só de bicicleta. E pá, eu tenho um amor imenso pela natureza. E para quem vai para a Suíça, eu vou dizer uma coisa. É um país mesmo muito bonito. Eu adorei. E até mesmo a França. São países muito bonitos. Não aproveitar a natureza para mim é... Ah, não sei. É comer a Roma e não ver o Papa. Peraí, peraí, peraí. Calma, calma, calma. Então, zero background de economia, ou gestão, ou finanças, certo? É pá, tirando aquilo que estudei na faculdade, que foi só para fazer o exame. É pá, posso dizer que sim. Não percebo nada de economia, de que fazer aquelas contas. Ou os juros compostos dá para mudar. Isso são coisas fáceis. Mas em termos de... Diz, diz. É engraçado que o teu trajeto é muito igual ao meu. Pois é... Sim. Sim, nós já falámos. Somos developers. Sim, sim, não foste tu, não foste tu, não foste tu que estavas a... Intereste em contato comigo, acerca do nosso, da que ias fazer, na altura do que eu tinha feito o nosso termarket, que eu estava a fazer o nosso termarket, não foste tu, foi outro Henrique. É pá, eu estava... Eu comecei também a implementar uma loja, mas foi tudo com PGP. Depois falei contigo porque tu... Sim, só PGP. Tu fazias a conta, criavas uma chave privada e a partir dali eu gerava-te um endereço, é pá, de Bitcoin, em que tu fazias a transferência, mas essa parte ainda não cheguei a implementar. Mas a ideia era não ter contas no site e se alguém fizesse SIS, SIS, desculpa, se apanhasse o servidor, estava tudo cifrado e não havia fuga de informação. Essa era a minha maior prioridade. Só que entretanto, depois apareces tu com a ideia do Nostro e eu até gostei imenso. Tu fizeste um protótipo, eu na altura adorei, só que depois tu até me disseste para eu fazer o deploy, tentar fazer umas experiências e essas coisas todas e eu depois acabei por não me dedicar muito. Mas depois também fui ao DTV, o Hugo Ramos falou lá do... da cena dele, pá, o que é que aquela merda chamava a plataforma onde o gajo perdeu o Bitcoin? O LN Bank. O LN Bank, exatamente. O gajo teve o problema do LN Bank porque ele até me sugeriu usar o LN Bank. Pai, eu depois, em termos de confiança, eu fiquei logo naquela. Ai, a minha vida. Ainda bem que eu não comecei logo, estás a ver. Mas, pá, eu acho que é o futuro. É o futuro, o Nostro. E se os pagamentos forem todos feitos por Nostro e até mesmo em termos de base de dados, não ter nada do meu lado, melhor ainda. metes o código open source e cada um instala a sua instância. Exato, exato. O Nostro Market até é muito assim. É um cliente burro, entre aspas. Exato. Não pode correr o seu, se quer dizer, pode correr em localhost. Sim. Sem nunca expor à internet. Ok. Eu acho que eu tenho visto, desculpa, só, porque aquilo que tenho acompanhado por aí fora, eu acho que o futuro se calhar vai passar mais por aí, porque a malta depois tem medo de, pá, sei lá, surpresa ou... É, pá, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho... Apenha de conta e que quer entalar por alguma razão. Exatamente, é ter as finanças a bater em má porta e dizer assim, olha, tu não fizeste nada de mal, mas facilitaste-se ou... E depois quando estou a ver, estou metido numa malhada do caralho. É. Eu tenho medo disso. E depois também tenho medo de, pronto, que é a privacidade das pessoas. As pessoas, ao usarem esse tipo de serviços, tem que se ter mesmo super cuidado com os dados, o endereço, o nome, rua, morada, essas coisas todas. É preciso ter mesmo muito cuidado, porque eu sou uma das pessoas que, pronto, fui vítima do... Quando houve o leak do Ledger. Ui. A minha... É, pá, eu vou dizer uma cena. Eu tenho recebido spam, é pá, quase todas as semanas. E às vezes, às vezes, eu até sou mal educado e pergunto, pá, onde é que tu foste buscar o meu número? Eu sei onde é que tu foste buscar o meu número. E, e... A questão é que não vale a pena. A internet é tão grande. A quantidade de câmeras é tão grande que, pá, eu mando um para o Caraças e... Passado umas horas ou até uns dias, já tenho outras câmeras, chateado. O senhor diz que o Eiting resolve esse problema. A internet. Vamos ver. Acho que ele tem razão. Mas o seller, o seller diz que o Eiting resolve o problema do spam na internet. Com o HTTP, com o status code 402. O problema de Rick Ward. Mas pronto, enfim. Henrique, pá, como é que um gajo da informática, com o impacto que o convite teve na tua cabeça, pá, como é que... Enfim, tirando... Enfim, tirando... Pá, uma quinta. Uma quinta, um barraco, um terreno. É, pá, é assim... É, pá, é assim... Como é que tu... Enfim, acho que também fizeste umas coisas com a questão das moradas, contando-nos um pouco dessa história. Como é que tu compras... Como é que chegas, efetivamente, à questão da quinta? E o porquê mesmo? Qual é o motivo é a questão da soberania? Pá, é receio do futuro. Pá, porque eu digo uma coisa. Eu, às vezes, chatei-me um bocado com a política, sabes? Porque as pessoas estão à minha volta, a minha família. Às vezes leva a política muito a sério e eu chatei-me com as pessoas porque vão atrás. Vão atrás da lenga-lenga, estás a perceber? E, se for preciso, ainda vão votar neles. E eu, pá, eu chatei-me com isso. Eu cada vez que olho, cada vez que ligo as televisões ou tento ver as notícias, isso parece que vivemos num mundo palhaço. E eu só estou aqui para ver memes. Que é para me rir um bocadinho e tal. Só que a questão é que isto acontece mesmo, não é? E quando tu vês o tipo de agendas que os nossos políticos seguem e definem anos para, por exemplo, acabar com carros a diesel ou taxar mais os combustíveis, taxar a carne, fazer mais... Este tipo de medidas assustam imenso. E eu pensei assim, pá, aquilo que eu preciso mesmo é... É que esta gente não tenha impacto na minha vida. E como é que eu vou fazer uma coisa dessas? É, pá, através da natureza, não é? A natureza... É a natureza... Querem fazer com que eu não coma carne de galinha? Então eu vou ter as minhas galinhas. E venho cá tu vê-las. Venho cá saber quantas galinhas é que eu tenho. Come and take them. É, pá, eu... É, pá, e o que acontece? Eu vou dizer uma coisa. Viver da terra não é nada fácil. Aliás, eu não sou 100% sustentável da terra. Eu ainda estou... Pai, eu se calhar se estiver nos 20% já é um grande passo. Mas vou dizer uma coisa. Eu esta semana pus galinhas. Viste lá no grupo, se calhar. Eu pus lá um vídeo exito. Pus galinhas, pá, e a partir do momento em que tens galinhas... Tens fertilizante, tens ovos. Pai, podem não ser muitos, mas um ovo por dia já te dá aquela proteína que tu se calhar precisas e é difícil encontrar na natureza. Quer dizer, se calhar tens o feijão, mas não vais comer feijão todos os dias. Tens as favas, favas... É discutível se o feijão é uma fonte de proteína. Enfim. Não, o feijão é bom e o feijão... O objeto é carnívoro. O objeto é carnívoro. Ah, 100%? Não, não, não. Não, não é 100%. O feijão é bom porque dá para conservar durante muito tempo. Sabe o que eu costumo fazer? Eu costumo ter tudo o que é sementes dentro de garrafas PET, daquelas tipo Coca-Cola. Mete lá para dentro, abana aquilo, aquilo depois vai se compactando, metes mais sementes lá para dentro, fechas e aquilo fica... Tem pouco ar. E consegues conservar sementes durante mesmo muito tempo. Eu tenho sementes ainda durante o Covid. Tenho lentilhas, tenho feijões, grão, tudo e mais alguma coisa. Mas, ok, quais é que têm sido as principais ideias que tu tens explorado com a compra da quinta, com o cultivo da terra? Epá, eu... Este ano, aliás, eu quando comecei, eu se calhar vou começar mais pelo início para as pessoas terem mais uma ideia de que não é só chegar ali e fazer. Certo. A primeira coisa que eu fiz foi fazer um projeto para ter um furo artesiano, para ter água. Ok. Depois surgiu o problema de não ter eletricidade para bombear a água. Estive a fazer um barracãozinho, meter uns painéis felares por cima, meter uns inversores e uma bateria dentro do barracão, comprar a bomba e começar a bombear a água. Fiz também as canalizações, que são cerca de 200 metros de canalização, debaixo da terra. Isto para eu poder lavrar à vontade. Sim, só que estas coisas, isto demora muito tempo, porque não chegas ali e começas logo... Entretanto, eu sabia que a terra estava malnutrida e aquilo que fiz foi, pronto, é a cultura, aquilo que se costuma fazer na Península Ibérica, que é a cultura da tramecilha. A tramecilha dá-se bem nesta zona. O que é que eu fiz? Lavrei, isto foi em outubro, outubro, novembro... Não, foi outubro. Outubro ou... Ah, não interessa. É setembro, outubro, quando é as primeiras chuvas do outono. Pus tramecilha, o que é que acontece? Pus com a tramecilha, tu, quando é mais ou menos abril, maio, começa a dar flor, lavras aquilo tudo, concha a rua, envolves-te com a terra e aquilo serve-te como fertilizante natural. Isto foi a primeira coisa que eu fiz em termos de culturas, praticamente não fiz nada. Eu tive uma experiência falhada com covos, meti, assim que cheguei ao terreno, pensei, olha, vamos lá tentar meter aqui umas covos. Pá, estrume praticamente nada. Tinha estrume de cavalo daqueles que se comprava nos supermercados, mas aquilo é caro, que dói. E depois, para dizer que aquilo que se calhar também não é natural, eu não sei que os animais andaram a comer, nem o que é que eles são injetados, ou pá, não faço... Eu já apanhei lixo no meio de estrume, mas isto, pronto, não foi o estrume de loja. Pá, fiz essa cultura de tramecilha e depois logo a seguir pensei assim, pá, isto, tenho aqui uma parte do campo aberto que, pronto, supostamente já está fértil, não é, pensava eu, e, pronto, meti uma cultura de milho e pensava assim, agora com este milho, vou pegar no milho, vou arranjar galinhas e pronto, e a partir daí tenho aquela comida consistente ao longo do ano, pá, eu não preciso dar só milho, posso dar restos de couve, posso dar restos vegetais, posso até mesmo juntar um monte de madeira, eu tenho uma trituradora de madeira, se tu juntares muita madeira triturada, pá, molhas aquilo de x em x tempo, aquilo vai apodrecendo, vai gerando, vão-se querendo ali insetos, pá, eu posso usar aquilo como fonte de comida para as minhas galinhas, se puserem as galinhas ao pé do monte de madeira, elas vão, picam ali, picam além e pá, tenho comida ali, isto, isto, óbvio que pronto, não é uma grande escala, não estamos a falar de mais de 100 galinhas, mas eu tenho 5 galinhas, e mesmo assim ainda estou muito a explorar, porque só há uma semana que tenho galinhas, porque, pá, eu fiz a tal, aliás, eu fiz duas culturas de milho, para ser sincero, fiz uma cultura de milho que foi logo em, pá, eu meti o milho antes de junho, acho que foi antes de junho, e colhi-o em novembro, se eu não me engano, e depois fiz outra em julho, porque depois também descobri que o terreno não era adequado para o milho, e também explorei a situação, a segunda cultura de milho que fiz, explorei a situação de misturar com feijão, porque o feijão produz azoto, o milho requer azoto, e eu pensei assim, bem, isto, se calhar, os dois crescem melhor um que o outro. Como é que acontecem as coisas todas, pá? Epá, isto, isto, aprendi na internet, aprendi a falar com estrangeiros, aprendi, epá, isto aprendi-se, pá, aprendes no café, por exemplo, aprendes no café, sim, sim, sim. Entraste em amizade, ou conversas com a comunidade local, ou com... Sim, que a comunidade local aprende-se bastante, mas também, vou dizer uma coisa, também encontras agricultores um bocadinho mais conservadores e... Exato, era isso que eu te queria perguntar, se eles aceitam depois, portanto, estás a fazer as coisas ligeiramente diferentes daquilo que eles estão habituados, ou foram ensinados e fazem há não sei quanto tempo, não é? Eles depois, ou seja, acaba por haver aí uma troca de experiências, ou eles assumem coisas malucas e... Sim, sim, é pá, eu vou dizer uma coisa, eles... os velhos não estão errados em tudo, atenção, há muitas coisas, por exemplo, eu falei até com pessoas da minha família a dizer que uma das minhas ideias era meter milho, feijão e abóbora, não cheguei a meter abóbora, mas meter os três, que é, isto no Brasil tem um nome, que é as três irmãs, que é uma combinação que funciona muito bem. Eu falei isto com a minha mãe e a minha mãe disse, é pois, a tua avó costumava fazer isso, só que a minha avó, a minha avó já... Já bateu a volta. Onde é que ela já está, estás a ver? Sim, a tua avó costumava fazer isso e funcionava bem, e eu, bom, então porquê é que nós deixarmos de fazer isto? Porquê é que... Isso, isso é a pergunta, porquê é que nós deixarmos de fazer isto? Pá, é assim, os meus avós, eles tinham um burro, tinham um poçozito e a burra andava lá à volta para levantar balos de água e aquilo, depois, e ao longo de canalizações, isto, pá, isto era quando eu era miúdo, há coisa de 20 e tal, quase 30 anos atrás. Os meus avós, pronto, eram agricultores. Trabalharam... Pronto, os meus avós, a parte dos homens era mais construção civil, trabalhar a pedra, eram mais pedreiros e depois as mulheres eram mais para a agricultura. Sim. Mas o que acontece? Pois, entretanto, essa geração morreu, ficaram cá, pronto, fica a geração dos meus pais, que, pronto, depois acaba por herdar essas coisas e acaba por não seguir os mesmos princípios, porquê? Ah, e tal, vou meter couves, tem que meter adubo, estás a ver? Sim. Quem é que empinge que tem que meter o adubo? O adubo não vai fazer... Pronto, o adubo se calhar vai dar aquilo que a planta precisa, mas não é aquilo que o sol precisa. Exato. Tu, 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 eu, pá, eu costumo mandar esta brinca, eu costumo dizer isto às vezes à minha família, assim um bocado em tom de gozo, e às vezes até podem achar que eu estou a usar com eles, eu digo-lhes assim, olha, pá, eu até com um bocadinho de areia e adubo meto lá couves, não é? Mas o que é que tu tens lá de baixo? Não tens lá nada, não há minhocas, não há umidade retida, estás a perceber? Sim. Eu oponho-me bastante aos adubos, aliás, eu, pronto, eu já disse à minha família, pronto, não quero usar adubos, e às vezes até fazem um bocado de troça de mim, porque, pronto, as minhas couves não são tão verdes e grandes como as deles. Aliás, o meu pai tem um canteirozinho na minha quinta, porque, pronto, ele já está a ficar velho, e como eu tenho mais tempo para estar no campo, pronto, olha, deixa lá fazer um canteirozinho para as couves, ele chegou à altura de meter adubo, eu pus a mão na cabeça e eu comecei a pensar assim, faz parte ao velho, pá, vai meter adubo aqui na terra. Mas pronto, lá meteu adubo na terra e pronto, eu fiz o meu canteiro, as minhas couves, e o que é facto é que as couves dele estão muito mais bonitas que as minhas, mas a questão é, se a solução é tirar bolinhas com fertilizante ou com adubos, então qual é que é o futuro da terra, não é? Aquilo que eu fiz, pronto, desculpa, queres fazer uma pergunta? Não, 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 estava só a concordar contigo. Pai, aquilo que, pronto, depois, os requisitos todos de ter água, ter eletricidade, tudo muito bem, agora que eu tenho uma ferramenta que eu dou mesmo muito valor, é uma trituradora de madeira. Não estou a falar em nenhuma marca, mas procurem o que é, se calhar entre os 100 e os 500 euros, se calhar conseguem arranjar uma, não sei, vejam os preços. Pai, aquilo é só meter lá ramos, por exemplo, imagina, para quem tem oliveiras, todos os anos é preciso cortar os rebentos, de X em X tempo, lá convém, pronto, pudar a oliveira, tê-la mais aberta por dentro, ter um bocadinho mais de arejamento, que é para os pássaros entrarem, fazer o ninho, comerem as pragas, e nesse processo de limpar as árvores, consegue-se muita matéria orgânica. Pai, então, para quem tem um triturador de madeira, chega ali e corta, pá, demora um bocadinho mais tempo, mas vai juntando, vai juntando, vai juntando, fazes um monte, de vez em quando regas, apai, eu fiz uma coisa que foi, fiz um buraco, meti um bocadinho de plástico no chão, para fazer uma cova e acumular lá água, e depois meti para lá restos de madeira, triturado para lá, e isto ao fim de, pá, eu posso dizer uma coisa, comecei a fazer isto, se calhar logo em dezembro do ano passado, do ano passado não, dá dois anos, e já tenho, no fundo, já tenho lá aquele húmus, ainda não está 100% na forma como eu queria, mas já tenho ali húmus, e pronto, apesar de serem pequenas quantidades, já me permite eu ir devagarinho, sei lá, fazer um canteirinho com batata doce, olha, a batata vou meter agora, se calhar, mais dia, menos dias, se calhar vou meter batatas, mas meter umas batatas doces, meter uns pimentos, meter um, a melancia já requer um bocadinho, um terreno maior, pelo menos, eu no ano passado pus melancias e aquilo pôr-me bastante espaço, mas assim, aos poucos, pá, vai-se tendo fertilizante, quando foi na altura do, lá do, o canal do Suez, não sei se lembram quando, sim, sim, o bloqueio do Suez, quando bloqueou, o preço dos fertilizantes subiu, né, sim, pá, por isso se eu tiver o meu próprio fertilizante, pá, só aí, tiro, tiro um impacto de eventos externos que, pronto, não me afeta muito, sim, curioso, que é isso que eu quero fazer, é, é, tu dá aquela desgovernança da malta que nos governa, eu quero ter um mínimo impacto deles, sim, tu queres, queres, é, desculpa, não, não, vejo, vejo uma, enfim, uma coisa é certa, as pessoas não podem dizer que tu não estás a tentar, efetivamente estás a tentar, tu és daqueles que diz e faz. É, mas vou dizer que, sim, mas vou dizer uma coisa, que não é só chegar ali e ver uns vídeos no YouTube e pronto, chegas ali, ah, pronto, agora sou independente, eu ainda dependo bastante do exterior, ainda faço compras bastante no exterior, mas por exemplo, tudo que é, por exemplo, couves, batatas, tomates, tomates, este verão foi espetacular, o inverno já não, há uma quantidade, há uma qualidade de tomate que é o tomate de inverno, um bocadinho mais, mais amarelo, mais, mais ácido, mais verde, não tem muita piada, mas, mas tirando isso no verão, no verão, primavera, já dá para se ter alguns tomates, até mesmo até novembro, outono, agora no inverno não, no inverno há muita parte da cultura que morre. Ok, enfim, eu acho que estamos a aprofundar-nos nesse tipo de conhecimento e, ok, que dás relevância a esses pontos, que são importantes para a forma como geras toda essa cultura, mas efetivamente há aqui um ponto que eu gostaria de voltar atrás, o que é que o Estado sabe, o que é que o Estado sabe sobre ti e sobre a Quinta, como é que tu compraste a Quinta, como é que a Quinta está registrada, isso é um terreno, o que é que se passa aí? É um terreno agrícola, é um terreno agrícola, apesar de, pronto, eu moro cá, não é, como é óbvio, a única coisa que eles sabem é que eu tenho um terreno agrícola em relação ao parcelário, que é em termos de subsídios, o dono anterior já tinha o parcelário feito em relação às oliveiras e às sobreiras, e eu, pronto, limitei-me a reutilizar aquilo, mas também vou dizer uma coisa, pouco vou tirar daquilo, eles ultimamente têm sido extremamente exigentes com o posicionamento das árvores, por exemplo, imagina declaras um quadrado de sobreiros, se tiver lá um pinheiro no meio já não conta, não é? Eu, sinceramente, em relação aos subsídios não... Não, mas pronto, e a própria compra do contentor onde tu estás a morar, a empresa que aí foi instalar o contentor, perguntou-te alguma coisa, chegou aí... Não, nadinha, 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 a única coisa que foi, tive que pagar, pronto, veio cá o camião, o camião falhou na entrega, o terreno não era lá dos melhores, tiveram que meteu o contentor no meio da aldeia, depois estive com tratores e com os reboques, pessoas diferentes, lá encontramos uma combinação certa, também veio uma grua à frente a cortar ramos, o contentor não iria raspar, mas, é pá, foi chegar ali e meter, pá, e ninguém quis saber, a única coisa que tens de ter atenção é, pronto, isto tem que ser pseudo-móvel, não é? Eles dizem-te, olha, não podes ter isto aqui, moves um meio metro para o lado. Ok, e como é que o Estado está a monitorar toda essa situação? É pá, eu acho que eles têm noção que é através dos subsídios, porque eu recebi um aviso a dizer que, pronto, tinha uma inconsistência num dos quadrados que lá tinha declarado, mas, pronto, nem sequer consegui resolver o problema, porque eles disseram para eu instalar uma aplicação no telemóvel, para tirar fotografias com coordenadas GPS, porque eles não conseguiram identificar uma árvore. Ou seja, eu os vi, deixa-me só, ok, aquilo que me está a dar a entender é, eu vi o contentor que aí está no meio do terreno como um... Eles já sabem, já sabem. Utilitário, não? É pá, eu acho que sim, eu acho que sim, eu sinceramente não sei o que é que se passa na cabeça deles, mas aquilo que eu sei é que eles fazem scan aos terrenos, imagens aéreas, para verificarem, pronto, tudo o que é nível de subsídios, eles fazem já reconhecimento de árvores. Exato. Isto não é sci-fi, é mesmo a sério. Exato. Por isso, eles já sabem perfeitamente que o contentor está cá. Quanto à internet, pronto, eu comprei um router, tenho um cartão SIM, não sei se eles têm acesso a esse tipo de informação, se não... Ok. Tenho, pronto, tenho aqui um barraquito onde tenho os painéis solares aí já... Já volta, se calhar, alguma preocupação. Não me vou largar muito sobre isso, mas... Sim. Não, mas isto porquê? Porque, enfim, a ideia que me passou é que, efetivamente, estás aí num terreno, ou seja, eles não consideram isso como uma tua residência, não é? Não, eu estou na casa do meu pai, legalmente. Acho que essa situação deve-se manter por mais alguns tempos, suponho eu, mas... Sim. Pá, ok, tu, efetivamente, trocaste uma vida, digamos assim, não digo conforto, não é? O trabalho podia puxar por ti, num outro sentido, não é? Mas, pá, o principal modo que te leva a foragir para o campo e para a quinta e para este tipo de vida é, efetivamente, a tua preocupação com o estado do mundo atualmente, mas também com a tua preocupação com o estado em que o mundo pode estar daqui a dois, três, quatro, cinco anos, onde, efetivamente, pode ser restringido um acesso a uma dada leva de produtos, tais como alimentos, enfim... Pá, eu tenho visto os eventos que têm acontecido ao longo destes últimos anos, pá, e por exemplo a possibilidade de uma guerra mundial, para mim, está de cima da mesa. Eu espero que não aconteça, mas numa situação em que isso acontece, os primeiros a irem são aqueles que são mais dependentes do estado, ou os que são mais dependentes de, pronto, do dinheiro. E eu, no meu ponto de vista, é que numa situação dessas, eu primeiro não vou para a guerra por causa do dinheiro, ou porque pagam mais, ou porque imprimem dinheiro, porque, no fundo, as guerras são sempre movimentadas à base da impressão de dinheiro. Sim. E, pronto, se eu for aquela pessoa que não me agarram por causa do dinheiro, porque literalmente não preciso, se eu tiver os meus ovos, se eu tiver, pronto, um ou outro dia como galinhas, tenho os meus feijões, as minhas batatas, e se tiver a qualidade, a quantidade certa para me aguentar, eu, sinceramente, não quero saber se estamos em guerra ou não. Se calhar podem dizer, e tal, és muito antipatriota e tal, mas eu, sinceramente, eu não sei, eu não tenho muito respeito à classe política. Sim. Mas também não quero ser mal educado, pronto, deixem-me viver a minha vida, é só isto. Agora, a pergunta que eu te faço, e é aqui que nós fazemos a ponto com o Bitcoin, que é o nosso principal tema, que é, tu efetivamente vês uma ligação, sigam? Então, entre este movimento, enfim, que busca e procura soberania, e, enfim, pelo menos és a primeira pessoa com quem tenho contacto de carne em Portugal, que ligou estes dois mundos, ou seja, a questão do Bitcoin com a agricultura regenerativa, nós temos o, apesar de termos uma iniciativa mais ou menos parecida em Portugal, mas que está voltada para a situação que se passa na carne, que é a Bifinist, enfim, liderada pelo Shopper, que ele tem feito um esforço enorme para que as pessoas tenham acesso à carne de qualidade de carne em Portugal, mas agora, olhando para a questão da agricultura e até mesmo para o cultivo dos terrenos e tudo mais, efetivamente, houve estativa de caminhar sozinho, não sei se, efetivamente, tens tratado de comunicar com outro tipo de pessoas fora da nossa bolha? Sim, sim, sim. Eu não estou sozinho, não. Há muita gente estrangeira que está a comprar terrenos à volta e posso dizer que são às dezenas, em aldeias pequenas. A sério? Sim. Eu já fui a festas de anos em que 20% eram holandeses. 20% não, desculpa, 20 pessoas eram holandeses em festas de anos. Mas... Consegues afirmar com alguma certeza que os terrenos em Portugal, pelo menos aqueles que são bons, estão a ser comprados em grande escala? Epá, eu não te consigo é dizer que estão a ser aproveitados da forma certa, isso não consigo dizer. Mas estão a ser comprados. Mas estão a ser comprados, estão. Há pessoas que vêm e voltam, já conheci estrangeiros que vieram e disseram que o calor aqui era insuportável, no verão. E foram-se embora, foram mais para o norte, foram para a Galiza. Estou a falar de alemães. Certo. Mas não são bitcoiners, ou seja, são malta que está a procurar... Não, não, mas posso dizer que da malta estrangeira que eu falo, conhecem o bitcoin. Já falei com um gajo do país de galos que mandou-me aquele thumbs up e disse, epá, fixe, vieste aqui um coiso, tens uma camisola do bitcoin. Porque eu às vezes meto uma camisola do bitcoin só naquela de... E estás no campo. Já, estás no campo. Vou ver umas cervejas, levo uma camisola do bitcoin, ou vou uma festa de galos, e de repente, pá, quando estás assim à volta de uma fogueira, estás a ter uma conversa sobre o bitcoin. A verdade é que, pronto, não é toda a gente, não é toda a gente. Mas a estrangeirada está a comprar muito terreno, estão a aproveitar os terrenos, e no meio desse tipo de população também há aquela, pronto, há muita gente que, pronto, não foi para a fila meter cenas no braço. E, pá, e o que eu vejo é que no meio deste tipo de pessoas que não disse que sim ao Estado, ao Governo, aos políticos, eu acho que há uma grande intersecção. Há uma grande intersecção entre as pessoas que disseram que não, as pessoas que foram para a terra, as pessoas que saíram da cidade, há uma grande intersecção. Ok. Então isto tem se vindo a tornar uma tendência, então, dirias tu? Eu acho que sim, acho que está a haver uma pequena tendência, sim. Ok. E tu achas que o... Não tenho números em concreto, mas é a minha percepção. Eu também acho que observo essa tendência, a desenropeço, esta década. Efetivamente, à medida que os Estados afogam aquilo que são os indivíduos com cada vez mais relações, que foi aquilo que descreveste inicialmente, enfim, isto vai empurrando as pessoas a realmente tomar o próximo passo, ou seja, vai empurrando as pessoas a tomar o passo decisivo de, ok, vou procurar uma coisa que não dependa do Estado, ou vou procurar a soberania. Obviamente que essa disponibilidade, essa opção não vai estar disponível para toda a gente, foi o que tu disseste também. Toda a gente pode estar a abdicar de, enfim, alguns anos de trabalho, enfim, também, se calhar não falaste, mas não sei se tens filhos, se não. Não, não tenho filhos, gostava de ter, mas... Mas pronto, basta, condiciona, é um conjunto de fatores que condicionam as nossas decisões e, efetivamente, pronto, estás numa posição. Basta, para mim estás a dar o Ultimate Flex, que é virar de informática agricultor, enfim, diria eu que é o Ultimate Flex que pode existir, não é, Tiago? Mas não quero largar toda a informática, aliás, eu adoro programar, especialmente quando gosto do projeto, ponho-me focado naquilo, não quero parar completamente, aliás, eu tenho projetos pessoais em que não ganho nada com aquilo, mas a ideia é, quando as coisas se estabilizarem um bocadinho mais e eu tiver muito mais estabilidade nesta parte de sobreviver da Terra, depois vou fazendo uns part times e, enfim, quantos dias da semana é que tu dirias que ocupas, assim, para ter comida em cima da mesa? Volto a repetir, eu não tenho, não sou 100% sustentável, se tiver nos 20% já é muito bom, eu consigo ir ali à horta, vou lá buscar umas couves, tenho lá couves agora, milho, pá, o milho por acaso não, pá, usei uma ou outra vez na comida, mas não, 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 eu não leio milho na comida. Batatas, pronto, batatas lá se vão aguentando, dá para se conservar durante muito tempo, por exemplo, olha, tive uma situação, mas isto já não tem nada a ver com agricultura, já tem a ver com caça, fui à caça com caçadores, eu não sou caçador, mas fui lá e tive a oportunidade de comprar um javali, ninguém criou um javali, pá, foi um preço, pá, inacreditável. Comprei um javali e tive três, quatro meses com carne de javali, eu comei quase todos os dias javali. Isto, pá, e não tem nada a ver com agricultura, tem, pá, tem a ver com, porque é assim, quando vejo uma pessoa que diz, ah, eu vou para a terra e quero ser 100% independente, é pá, vai gozar com outro, não é? Tu tens que sempre depender um bocadinho de fora, nem que, por exemplo, nem tenhas de fazer troca, não é? Porque tu não vais conseguir ter uma cultura de tudo. Eu, por exemplo, no meu terreno quase não consigo ter cá laranjeiras, cada vez que meto cá laranjeiras, vêm as geadas no inverno, pumba, já fiquei sem laranjeiras. Então, e animais, com a cultura de animais, o que é que tens para ir, vacas? Só tenho galinhas, e tenho galinhas há a coisa de uma semana. Ok. Pronto, isto é mais um bocado por orgulho meu de querer alimentar as galinhas com a comida que cá produzo. Só depois de ter a colheita do milho, comecei a fazer o galinheiro, mas podia ter começado mais cedo. Animais mais pesados, eu acho que não. Eu vou dizer uma coisa, eu também já tive um... Entre muitas coisas, há sempre muitos azares no terreno. A mim já me aconteceu entrarem ovelhas no terreno e comeram-me as folhas das árvores. Elas rebentaram-me, mas não foi com muita força. Também, pá, aconteceu-me duas vezes, entrarem ovelhas. Pá, eu, por exemplo, agora investi numa redação. E a redação ficou cara para caralho. Os materiais de construção estão mesmo, puf, muito caros. Sério? Então, ok. Quase é que... Enfim, de que foi... Agricultura restaurativa. O Bitcoin ajuda, prejudica... Achas que os incentivos fiat são muito fortes e previnem a grande maioria das pessoas de seguir este caminho? Não estou a aquela esquina... Olha, enfim, nem é tarde nem é cedo. Estamos agora na altura dos protestos dos agricultores, tanto na Europa, como cá em Portugal, já começaram pelos vistos. E, efetivamente, há um desgosto perante aquilo que lhes tem sido imposto. No entanto, vejo o outro lado da conversa, ou outra mão, à procura de subsídios do Estado e apoios. Ou seja, é isto que me deixa descontento. E, efetivamente, podemos estar até mesmo a lidar com pessoas honestas, cujo trabalho e cuja fonte de renda não vem do roubo, de alguma classe política, mas que, por outro lado, não estão a procurar um meio de sustento que não dependa do Estado. Totalmente ao contrário. Estão a procurar mais subsídios, mais apoios, mais... Eu vou dizer o seguinte, eu sou um bocado hipócrita nesse sentido. Eu tenho... Ainda não recebi nenhum subsídio, mas também estou a ver com eles que vão fazer tudo para não pagarem, não é? Já se queixaram de uma parcela, mas... Eu também não concordo com os subsídios, mas... Eu simpatizo com os agricultores e com essa classe, com essa classe, até parece um marxista, mas eu tenho... Enfim, até os meus antepassados também passaram, não tanto pela componente física, mas, enfim, não interessa. Mas eu simpatizo com as pessoas, agora só fico descontento com a forma como têm arranjado de protestar todas estas medidas e, ao fim e ao cabo, todo este protesto resulta em uma procura por mais subsídios, mais ajudas, e isto, efetivamente, não é o caminho que eu quero trilhar. Não, não é, não é, não é. Era aí que eu queria... É uma bola de neve, é uma bola de neve. Exato. É que depois ficas dependente do Estado e, efetivamente, se o Estado te impõe aqui, vais ter que cultivar isto, ou vais ter que usar adubo, ou vais ter que... Imagina, entende-te o que é que quer dizer? E é por isso que eu te chamo aqui também, porque nós estamos num momento crucial que é em Portugal e no resto da Europa também, na Holanda, no Reino Unido, na Irlanda, em França... E isto, mais tarde, mais cedias, que era Portugal, e tu estás num movimento contrário. Ou seja, tu já viste o problema, ok? E disseste-me, e muito bem, eu não quero estar dependente do Estado. Acho que essa é a conclusão que o resto da classe dos agricultores tem que tomar também esse passo. E o que é que eu posso fazer perante a este problema? E que soluções é que eu tenho a me dispor? O Bitcoin, efetivamente, pode ser uma solução na mão dessa gente, e eu espero que sim. Sim, sim. Eu acho que é, eu acho que é. Eu, em termos de negócio, não fiz nada de negócio. Aquilo que eu podia, se calhar, fazer era azeite, mas também a produção que tenho é, para mim, mas a partir do momento em que, se calhar, comece a ter, sei lá, produção a mais, por exemplo, fruta. Fruta é uma coisa que eu não tenho muito. Sim. Pá, se eu conseguir pegar no excesso, se eu começo a pegar no excesso e troco por satos, é a solução. Vens ao meet-up uma vez por mês, ou duas? Não, é pá, eu ainda só fui uma vez ao meet-up, sim. Não, já não está. O meet-up, ao fim e ao cabo, é que mais tarde ou mais cedo vai desembocar no mercado orgânico de pessoas que, efetivamente, conjugam interesses e partilham os mesmos valores. E o objetivo seria aproveitar aquela oportunidade para, enfim, trocar bens e serviços por Bitcoin, sem dúvida alguma. Há pessoas que já o fazem lá, com alguma rigoridade. Eu comprei café, eu comprei café lá no meet-up. Cortei da cena. Sabe-se lá, um dia se calhar ainda passo lá, ainda leva um garrafão de azeite. Olha, acho que seria muito bem-vindo e se for do bom, eu compro. Vocês hoje em dia, é premium. É premium. É ouro. Pois é, por acaso, e no ano passado, nem dei muito valor àquilo, mas este ano... Pai, no ano passado eu limpei as árvores. Tu, quando limpas as oliveiras, elas demoram pelo menos dois anos a recuperar. Reduzes a produção. Eu, no ano passado, apanhei algumas azeitonitas, fiz uns litritos. Este ano tive menos escolheita. É pá, mas olhei para o preço do azeite e fiquei... Ih, como caramba! Se isto continuar assim... Eu, por ano, é a galinha dos ovos dores. O desforçamento demora dois anos a recuperar. Eu, se calhar, por ano consigo tirar muito mais azeite. Agora o pôr marca do azeite, eu não sabia. É, é pá, eu digo uma cena, se querem proof of staking, é investir em as oliveiras. Não é? Já está leve, não é? Fazer que isso é aquilo que está leve de dia. Não, aqui não é quem, não é? Então... Mas, Henrique, eu acho que sim, que para terminar, eu acho que é um momento crítico nesse aspecto, porque, efetivamente, as revoltas e toda a ansiedade social começam a surgir. E esta classe de agricultores é super importante para aquilo que é a economia portuguesa. Enfim, apesar de já não colporem a grande maioria da nossa economia, menos do ponto de vista percentual e contribuição para o PIB, ainda são aquela que está mais enraizada com a cultura. E ver esta gente dependente de subsídios, ok? Para se manter competitivo no mercado... Sim, a mim custa mais quando as pessoas são dependentes. Exato. Eu, na minha situação, não tenho necessidade de nenhuma intera de subsídios, mas... Olha... Isto vai cair à mesma, não é? Sim. Não sei. É aquela coisa... Isto chega a uma altura que as coisas não vão funcionar lá muito bem, digo eu, e as pessoas vão ter que, se calhar, voltar um bocadinho e reformular isto. Eu preferia que as pessoas tivessem benefícios fiscais do que andarem a receber subsídios. Assim, vou-te ser honesto, mais tarde ou mais cedo não vai haver nem benefícios fiscais nem subsídios. Ou és produtivo com a tua terra e sacas dela o teu ganho, independentemente do contexto macroeconómico em que estás inserido, ou não devias estar a fazer essa coisa. Já agora, tenho uma pergunta a fazer. Se calhar, isso não vai a favor das 15 minas de sítios, das cidades de 15 minutos, que é... Se tu queres ser muito produtivo e bastante eficiente, tu só produzes para vender localmente, não é? Digo eu. Ou seja, é um argumento a favor, então, do localismo. Ah, pá, eu... Assim, eu não sou a favor disso, meu, mas... Não, não, do localismo, localismo. Localismo, sim, 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 sim. Sim, sem dúvida, há uma interseção de ideias... Porque os senhores lá de cima falam nessas ideias tapafúrdias, mas depois, quando vamos a analisar a situação, como é que nós podíamos ter uma forma mais eficiente de comer? O deles é um urbanismo desenraizado, aquilo que é... Sim, é mais... É, provavelmente, um localismo enraizado. Eu acho que tu estás no caminho do localismo enraizado. Mas é isso, Henrique. Eu sou sincero, acho que é preciso mais gente com a tua iniciativa, obviamente que, se calhar, demoram mais alguns anos, até a Malta e Comércio Autores do suficiente. E até mesmo precisa de compra para ingressar numa aventura semelhante à tua. Acho que não é para todos, sem dúvida alguma. Tu és dos primeiros que eu conheço e, enfim... Tem que ser com um pé de meia, tem que ser com um pé de meia e... E há muitos problemas e as coisas planeiam-se e nunca correm como se quer. Sim. Mas, ao fim e ao cabo, estás-te parabéns. Acho que pior do que tu tens feito, acho que não consegues fazer. Portanto, acho que daí para cima, seja daí, só consegues fazer melhor. E melhor ano após ano, eu acho que tu, até mesmo com o conhecimento que faz a com um ano, e passando com o resto das pessoas, acho que depois... Enfim, seria engraçado. Enfim, as citadelas podem começar aí. Ao fim e ao cabo... E depois é dar o ultimate flex, porque, efetivamente, nos dias de hoje, em que cada vez mais as pessoas estão dependendo de estudar mais alguma coisa, para fazer as coisas mais básicas da vida, não é? Tu dares o ultimate fuck-off state e não estar dependendo do que é que seja deles. Ou seja, tu tens fonte de água, tens fonte de alimento, tens fonte de energia, tens fonte de... Enfim, pode... Por acaso, a fonte de energia é, por acaso, é uma parte crítica. Acho que falámos no backstage sobre isso de produzir gás. Sim. Exato, biogás. Eu já vi gás, mas vou te dizer uma coisa também, há muitos escamas na internet. Eu preferia ver mesmo a funcionar e ter a certeza de que ele funciona, que é converter madeira através da queima em gás, e depois ligas diretamente a um gerador de eletricidade a gás. Eu já vi um a funcionar, mas também às vezes... Pai, e digo uma coisa, há muita coisa na internet com... Às vezes põem-se a mostrar máquinas que geram eletricidade de borla e que é tudo tanga. Também há muita gente maluca. Mas, pá, a eletricidade é uma parte crítica. Eu, por exemplo, a parte de aquecimento da casa e até mesmo cozinha e água quente, porque eu vou construir uma ruína. Tenho uma ruína aqui na quinta, vou reconstruir e fazer lá uma casa. Tudo o que vou fazer é tentar não usar muita eletricidade. Usar mais madeira. Aquecer a água com caldeira a lanha e depois ter uma canalização ao longo da casa que vai transportando a água quente. Não sei se vocês já foram à França, mas isso é bastante polêmico. França, Polónia... Posso dar uma sugestão de leitura? Sim, sim, sim. Beba com uma pitada de sal, porque esta gente deve estar um pouco desatualizada. Mas acho que tu devias ir pesquisar um pouco do trabalho que os monstros de sister fizeram aqui na região da Galeria, nas costas da Alcobaça. O trabalho do mosteiro, a questão do aproveitamento das águas... Enfim, eles foram os líderes na engenharia agrônoma em Portugal e até mesmo no resto da Europa e quem diria muito, realmente. Ainda bem que falas sobre esse assunto de reaproveitamento das águas. E posso dar o contacto em backstage, podemos falar sobre outras coisas, mas acho que tenho um contacto que pode, enfim, facilitar a vida em certos aspectos. Eu acho que vais gostar. Mas sim, eu acho que... Esse reconhecimento já, ao fim e ao cabo, vai ser perdido se alguém não o preservar. Não, não. Não se perde, não. Acho que não, eu não sou pioneiro, eu bato ideias com muita gente, vou ao café, vou a vários eventos, falamos e há pessoas que se calhar já andaram cá mais há 4, 5 anos do que eu neste tipo de vida e pronto, e dão-me dicas. Eu acho que falar uns com os outros, eu acho que o conhecimento não se perde. O conhecimento é uma coisa que dividida, multiplica, não é? Agora, não chega só o conhecimento, convém ter a mão na massa e fazer as coisas. Eu vou dizer uma coisa, o reaproveitar tudo o que é matéria orgânica é uma das coisas que eu tenho a intenção de fazer, incluindo mesmo a nível sanitário. Não quero dizer aqui coisas muito nojentas, mas eu tenho uma fossa cética, pronto, fiz um buraco para uma fossa cética. Isto tem 2 mil litros de capacidade. Puxas um autoclismo, eu ainda não fiz bem as contas, mas se usar muito, tem que depois esvaziar a fossa cética. Obviamente que há técnicas de ligar várias fossas céticas umas às outras, e o que acontece é que quando uma transborda, há o resíduo que já está depositado no fundo, e quando transborda, transborda mais líquido. Depois, quanto mais fossas céticas tu puseres, o sedimento sólido acaba sempre por ficar por baixo. E ao fim de três ciclos, normalmente o que se faz, pronto, há pessoas que estão a fazer este tipo de projetos. Eu gostava de fazer, mas ainda não tenho a funcionar. Quer fazer um lagozinho, meto umas plantas daquelas que se alimentam de, podem-se alimentar de pequenos restos de matéria orgânica. Mas é como funciona assim. Sim? Agora, o que é que eu faço? É muito simples. Eu tenho andado a fazer as minhas necessidades num balde. Tenho serradura, meto serradura por cima, o balde chega ao fim, tenho um balde maior, onde meto para lá, e o que é que acontece? Normalmente eu encho um balde sem seis meses, um balde dos grandes. Tenho esta matéria toda, tenho esta matéria toda, e a questão é, pá, eu sei que isto é nojento se falar disto, mas se tu guardares os dejetos por mais de um ano, aquelas bactérias nocivas acabam por não estar ativas. Sim, demora mais tempo de compor que o estrum dos animais, não é? Exatamente, pá, pronto, consegues evitar o E.coli, as salmonelas, mas mesmo assim continua a ser perigoso. Eu, pessoalmente, o que vou fazer é, porque eu já tenho alguns baldes destes acumulados, faço um buraco, meto uma camada de plástico no chão, meto para lá a serradura, restos de madeira, misturo com a cena, meto um plástico por cima, que é para fazer efeito de estufa, e ao mesmo tempo não deixar a água transbordar, não é? Porque se a água vai a transbordar para ali abaixo, tudo o que é bactérias e vírus vão, pronto, vão contaminar o solo. Pá, é deixar aquilo, deixa mais um anito e no fim tenho ali estrum que saiu de mim. E pronto, obviamente que se calhar não vou usar para as covos, não é? Mas para as árvores, para as árvores acho que não vejo problema nenhum. The full cycle. É assim, eu estou a falar, pronto, pá, surge o mesmo ao acaso esta situação, mas eu tento mesmo usar tudo o que tenho cá e usar a meu favor. Por exemplo, nós estamos a falar da cena de triturar madeira, tu com uma trituradora de madeira, tu quer raminhos, começas a limpar, limpas ali, limpas além, juntas uns bons modos, pá, e eu tinha falado sobre aquele pedaço de terreno que tinha árvores e estava acídico, eu não consegui meter lá nada de jeito, pá, e o que eu fiz foi começar a meter restos de madeira para cima da terra. Isto para quê? Para aumentar a umidade. Isto de manhã vem a maresia, pá, tudo que é matéria orgânica fica úmido de manhã. Pá, se tu conseguiste ter uma camadazinha de matéria orgânica de cima da terra, uma terra que não tem minhocas, aos poucos vai ficando cada vez mais úmido e vais atraindo a bicharada para ali. E o próprio compor daquela matéria acaba por trazer as minhocas. Sim, só que a questão é, pá, eu vou dar uma recomendação para as pessoas, para quem está a ouvir, é nunca, nunca meter a madeira debaixo da terra. Porque ao meteres a madeira debaixo da terra, vais mudar o pH da terra. Aquilo que normalmente costuma fazer é, pá, é meter uma camada por cima, deixar a umidade aumentar, a natureza faz o trabalho que é a fazer, as minhocas depois vão lá, começam a comer, começam a cagar humus, e as coisas começam-se a corrigir sozinhas. A natureza faz o trabalho. Ou seja, tu... E depois... Sim, sim, desculpa. Não, esquece, eu estou boquiaberto. Como é que é possível? Não, imagina, o engenheiro informático vai para engenheiro agrónomo e menos do Alving. É pá, também não... É pá, é assim, quem está interessado aprende, não é? Sim, sim, sim. Não sei, eu acho que se nós estivéssemos mesmo interessados em fazer uma nave espacial também fazíamos. Sim, sim. Quer dizer, pronto, em termos financeiros era mais difícil, mas todos em termos de conhecimento. Sim. Quando uma pessoa tem um projeto e mete na cabeça que quer seguir em frente. E depois também tem aquela coisa, e agora estou nesta encrenca, tem que me desenrascar, não é? Exato, exato. Mas tenho feito, na maior parte das coisas, tenho feito com gosto. Às vezes tenho pensado um bocadinho mais como é que vou fazer aquilo, como é que não vou fazer. Por exemplo, em relação ao uso dos objetos humanos, eu já... Eu tenho os baldes e ainda não decidi o que é que vou fazer aquilo, porque tenho imenso medo de contaminar o solo. Se eu não faço aquilo bem, eu posso... Experimenta a experimentação do terreno do vizinho. Ou na coisa do teu pai, que ele tem lá... Ele tem lá as coisas do meu pai. Ele tem lá o todo, de repente... Mas pronto. Vá, Henrique, eu estou pasmado, não sei o que ele já tiver que usar, mas... Eu digo uma coisa, eu... Uma história incrível, vou ser honesto. Eu acho que não é assim tão... Não sei, pronto, é incrível o contraste. É preciso coragem, é o que eu quero dizer. É, sim, é preciso. Toda a gente está disposta a obdicar do conforto. Eu, por exemplo, eu digo uma coisa, se tivesse namorada, eu nunca na vida ia fazer isto. Eu acho que ela nunca me ia deixar, não? Ou eu tinha que estragar a minha vida para acabar nesta situação, não é? Sim. Isto não é acabar, é transitar, mas pronto. Sim. É preciso coragem, vou ser honesto. Não... Aí, doutor... Pai, eu vou dizer, eu durante o período lá dos ares frescos, desmotivei imenso, meu. Eu tive uma depressão enorme e... Pai, tu chegas a uma altura que não te sentes bem onde estás, meu. Sim. Não tenho que parar, não é? E eu, pronto... Obviamente, pronto, ter capacidades financeiras para comprar num terreno, não é? Toda a gente tem. É preciso ir juntando ou, pronto, quem quiser gastar bitcoin, que gaste. Eu até digo uma coisa. Para quem nos está a ouvir e tem esse objetivo de ter uma vida mais desapegada do trabalho, mais calma. Óbvio que também não é só ter calma, há muito trabalho por trás. Mas é trabalho que se faz com gosto. Para essas pessoas, eu só digo, pá, para terem um bocadinho de paciência, os alveninhos vêm de 4 em 4 anos. Isso não é agora, é daqui a 5 anos, ou daqui a 4. Ah pá, e... Eu também... Eu nem sei o que é que é dizer em relação do... Passar a passar de informática ou da IT para o agricultor. Ah, é o último de flex, o último de flex. Eu acho que muita gente muda de ideias ao longo da vida, não é? Sim, sim. Pai, eu, por exemplo, falámos em backstage, pronto, eu sei, pronto, tu sabes, na faculdade onde eu estudei, e se calhar na tua também aconteceu, na tua também aconteceu, há muita gente a desistir. Ah, sim. E que andam lá há 4, 5 anos e mudam de ideias. Eu, pessoalmente, eu gostei do curso. Gostei do curso, gosto de programar, mas... 8 horas por dia, fazer projetos que eu se calhar não gosto muito, não me identifico muito. E depois é aquela coisa da cultura woke no trabalho, eu tinha bastante. Tu apanhas disso? Ah, apanhei, ué. Mas tu vens de uma altura onde a informática era assim, enfim, o boom da informática dá-se para, pai, nos últimos 10 anos, né? Eu lembro, enfim, a informática há 20 anos não tinha o mesmo reconhecimento social que tem hoje em dia, né? Era visto como uma engenharia de segunda, não digo de segunda, mas... Pronto, enfim. Pai, eu apanhei muito a cultura woke. No mercado de trabalho não era a mesma coisa, não era tratado da mesma forma que és hoje em dia. Pai, eu trabalhei com um rapaz que eu vou dizer, pá, uma joia de pessoa, o gajo trabalhava muito bem e no sítio onde eu trabalhava eram, pronto, tínhamos contratos fixos e depois no fim do contrato tinhas que candidatares-te outra vez. E, pá, aquele gajo trabalhava muito bem, conhecia as ferramentas todas, nós trabalhávamos com ferramentas desde muito recentes a muito antigas e, pá, e depois é preciso dar suporte às ferramentas antigas. Ele era o único gajo que manjava daquilo mesmo à sério, o gajo ensinava-me. Só que chega ao fim do contrato dele, pá, tinha-me, pá, pronto, esta candidata outra vez, toda a gente na equipa sabia que ele era o único gajo que tinha que estar ali e devia ser mais pago até, porque já estava lá há mais tempo, devia ter um contrato melhor. E aí o gajo foi-se embora, pronto, por causa das cotas, mano. É parvo dizer isto. Das cotas o quê? Das cotas sociais? Sim, as cotas, temos de ter mais mulheres aqui, mais pessoas mais diversas, viva a diversidade. E, pá, e o gajo foi-se embora e a minha equipa ficou assim um bocado, pronto, um bocado na corda-bamba. E eu, pronto, pá, eu já estava um bocadinho farto daquela cultura ou depois de vem o Covid, já disse, já disse, já vou mandar isto abaixo, já vou mandar, sim, é uma junção. Vêm aqueles ars frescos, vieram aqueles ars frescos, depois houve um bocado de discriminação por parte das pessoas com quem eu mudava, diariamente, porque, entretanto, há aqueles que podem ir aos restaurantes e aqueles que não podem. Pois. Há aqueles que podem sair, os que não podem, pá, e... Oh, paixão, é isso. Eu tive uma depressão enorme com isso. E, pá, e, para mim, pá, eu... Abri os olhos, olhei para a natureza e vi uma resposta na natureza, que é... E fechamos com a chave de ouro. A questão é, eu queria levantar uma última pergunta, mas acho que já vai tarde, fica só como uma pergunta filosófica, que é, efetivamente, é-nos pedido que dominemos a natureza, menos em Génesis. Eu não questiono o facto de nós, nos últimos 10 mil anos, ter aprendido a dominar a natureza. Aquilo que não dominamos é a nossa própria natureza, e, efetivamente, isso... E achamos, e achamos que a nossa natureza é diferente, não é? Porque somos mais desenvolvidos. A nossa, a nossa, a nossa... E depois acabamos... Sim, 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 sim. Achamos, ah, não, não, estamos em 2024, isso nunca vai acontecer, não, não, nós somos civilizados. Como se o resto da humanidade não era civilizada na altura. Sim. Não, mas o engraçado é que o Génesis, de forma alguma, menciona a natureza externa, ou aquela natureza que normalmente conhecemos, e a nossa natureza. Mas, efetivamente, nós aprendemos a dominar a natureza que está à nossa volta, para tirar proveito dela, e ficamos reféns aos escravos da nossa própria natureza, da natureza interna do homem. Pronto, e acho que é com isso que chamas, que eu acho que as pessoas com quem tu lidaste, tipo, enfim, tu chamas de woke, ou chamas, enfim, não sei a designação que queres usar, mas acho que, efetivamente, são os escravos pela própria natureza, da sua natureza. E pronto, efetivamente, vão receber as consequências disso em breve. Mas pronto. É pá, eu, agora que falaste nisso, eu até falava mais, mas já estamos aqui há uma hora e um quarto, não é? É, e o nosso software também não é premium, nós não somos profissionais, portanto, vamos ter que dar uma conclusão. Pai, eu vou dizer uma coisa, eu também sou escravo das minhas ideias. Temos que terminar depois, mas já é não gravar, já temos que falar mais, abertamente. Eu também sou escravo das minhas ideias, meu, eu pus milho no sítio errado e tive que andar a regar o verão todo. Acho que nós temos com certeza convidado para uma próxima, daqui a um halving, ok? E nós vamos querer saber novidades, ok? Sim, sim. Quais é que têm sido os progresso? Daqui a um halving, portanto, daqui a quatro anos. Vais voltar, se nós não tivermos convidados no meio. Ah pá, se calhar mais cedo, também era porreiro. Um dia deste, se calhar, ainda vou... E diz que era um dos mitados, no Oeste, no Oeste, ao Porto, ao Lisboa, exato. Também há no Porto, eu no Porto ainda não fui. Ok. Mas também daqui, daqui a isto, eu vivo no centro de Portugal, Castelo Branco, não, estou a brincar. Daqui é no estante, tanto para o Porto como para Lisboa. Isso. Vá, bem-ha já a todos. Um grande obrigado a todos os que estiveram a ouvir. Com certeza... Muito obrigado. Henrique, onde é que as pessoas podem encontrar, não só o teu perfil, mas como é o teu trabalho? Eu ando no Telegram, no OrganicSats, podem me ver lá. É isso. Ok. É o Telegram. Mas eu também vou dizer uma coisa. Eu não sou muito apegado à internet. Às vezes podem me mandar uma mensagem. Eu, se calhar, respondo passado um ou dois dias. Eu não ando muito na internet. Até mesmo os podcasts que eu ouço, costumo fazer download e meto-me os fones, enquanto estou na rua a trabalhar. É isso. Perfeito. Obrigado, Henrique, por ter receito o convite. Não saia já, deixa-me só dizer-te uma coisa no backstage, mas é isso, Tiago. Força, força. Vamos fechar a loja. Mais uma ceita. É isso. Saber o formato um bocadinho diferente. É isso. Muito obrigado. Um boiás. Até uma próxima. Até já.